Eis o cérebro humano, um pacote aparentemente esquisito para as belezas que estão aí dentro. Se as atividades eletroquímicas das células do cérebro fossem visíveis aos olhos humanos, pareceriam algo como as incontáveis estrelas brilhando num universo sem fim. As células do cérebro, as 10 a 100 bilhões delas, formam trilhões de interconexões. E elas são tão maravilhosamente compactas em seu desenho que a área do cérebro que está aqui, sendo ilustrada, é literalmente menor que um grão de areia. Cada centímetro cúbico do cérebro contém pelo menos 100 milhões de células nervosas, interconectadas por 15 mil quilômetros de fibras. Já foi dito que esse quilo e meio de cérebro do homem é o arranjo de matéria mais complexo e organizado de todo o universo. Seu potencial e capacidade é estonteante, desafiando a imaginação. Será que tal maravilha pode simplesmente evoluir por acaso com o tempo em processos naturais? A Bíblia diz que quando contemplamos a natureza, simplesmente por esse fato isolado, nossa mente pode concluir que há um Deus. Então, contemple e contemple cuidadosamente.